Fala galerinha do mundo de Steel Frame, tudo bem com vocês? Aqui é a Helena que tá falando. Antes de ontem, chegou a nossa estrutura. Foi uma euforia tão grande pra gente começar, que em dois dias a gente montou todos os painéis e verticalizou já todas as paredes. Como vocês podem ver, estão todas as paredes aqui já da casa verticalizadas e todos os painéis do telhado ali já no canto montado. E pra vocês terem uma ideia, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai aprumar todos os painéis, a gente vai alinhar eles, esquadrejar e colocar o telhado pra cima. Ou seja, a gente recebeu a nossa estrutura num dia, montou ela, no outro dia a gente montou e verticalizou e hoje a gente vai botar o telhado pra cima. A gente tá fazendo uma estrutura de uma casa de 70 metros quadrados em 3 dias. Você consegue imaginar e ter noção o que que é isso. É muita velocidade, né? E aí 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 Aos poucos eu vou mostrando para vocês os detalhes da construção da obra que a gente fez e vocês vão começando a entender um pouquinho melhor sobre o steel frame. E vou pedir desculpa de novo, porque eu podia ter mostrado os painéis, mas eu me empolguei tanto com a montagem com o pessoal daqui, que a gente foi e sentou o pão na obra, conseguiu fazer ela andar super rápido. Então, beijinhos para vocês!